Nerd, isso é tudo, fãs de jogos! Aqui é o Ogro e eu quero trazer pra vocês hoje no vídeo as impressões que eu tive do Bárbaro. Fiz o Bárbaro aqui até quase o nível máximo 25, né? Tô no 24. É o suficiente pra você pegar todas as skills. E eu testei uma variedade de builds e queria discutir com vocês algumas coisas. As primeiras, tá? Habilidades primárias. Nós temos aqui ataque repentino, trombar, frenese e esfolar, tá? O ataque repentino, pra mim, é a melhor habilidade dessas aqui de longe, porque ela te provê um meio de você se locomover no campo de batalha. Então você não precisa tanto de salto, você não vai precisar de investida, você não vai precisar de tantas outras habilidades que, de repente, eram necessárias em outras circunstâncias, ó. Você tá de longe, você simplesmente segura, ele começa a animação e ele se teletransporta pro lugar onde seu adversário tá. O frenese, você começa a bater mais rápido, loucamente. É interessante pra gerar bastante fúria, mas em termos de dano, não achei que compensa, tá? O trombar, cada quarto ataque ele estuna. Então se você tiver sinergia com, olha só, sinergia com, é, em bater mais com contra-alvos atordoados, legal. Mas o esfolar, que é a habilidade que causa sangramento, nem mesmo na build de sangramento eu achei interessante, tá? Eu achei meme. O esfolar ele dá aqui, por exemplo, com arma cortante, 147 de dano de sangramento, level 1. O ataque repentino, você coloca um talento ali que dá 103 de sangramento, que é 20% do seu dano máximo. Então você acaba teletransportando pro alvo e causando um sangramento que vai ser um pouco mais fraco, claro. Mas você vai dar mais dano, você tem a mobilidade, você tem a velocidade de ataque e você não vai ter que contar com uma habilidade de sangramento que simplesmente não faz sentido. Eu achei ela bem meme, tá? Até pras builds de sangramento, talvez você queira usar alguma outra habilidade que dá sangramento. Então essas são as básicas. Esfolar, trombar ok, ataque repentino sensacional, frenzy ok, esfolar meme. Dentre essas aqui, que são as habilidades primárias, o despedaçar pra habilidade com sangramento é a habilidade principal. Tem build de sangramento no bárbaro, tá? E eu vou mostrar pra vocês por quê. O despedaçar, ele é muito, muito, muito forte. Muito forte. Cara, 650 de sangramento, uma habilidade que não precisa critar nem nada, deixa eu acumular um pouquinho de fúria aqui. Você simplesmente vai derreter os bichos, ó. Derreter os bichos. E se você pegar e despedaçar e depois usar o ruptura, o ruptura vai pegar a quantidade de sangramento que tinha naquele alvo, dar em dano, em área, causar sangramento em área e só tem 8 segundos de cooldown. Então isso aqui é foda, tá? Pra build de sangramento, ó. Você rasga o bicho duas vezes, ó, já tá morto. Você vai ruptura pra fazer esse sangramento andar mais rápido, né? Pra capitalizar todo aquele dano potencial de sangramento que você colocou. Muito legal. Das principais, tá? O Gira Gira, o Glorioso Redemoinho, é um clássico. Não tem nada pra falar dele, exceto que o pessoal achou que o dano dele estivesse um pouco abaixo. Concordo, mas eu acho que tem que ser assim. Eu acho que é perfeito ter um Gira Gira balanceado. Afinal de contas, é o seu único Rage Spender aqui, é o seu único gastador de fúria que bate com uma área maiorzinha, né? Então se ele tivesse um dano muito maior do que ele tem, ó, e você pode usar ele pra dar sangramento. Eu não coloquei todos os níveis aqui, né? Você pode usar ele pra dar um pouquinho de sangramento também, não tem problema. É... não justificaria você usar outras habilidades. Esses bots aqui são bem fortes, aliás. Tá? Você simplesmente iria fazer build de Redemoinho pro resto da vida, amém? Não coloquei os talentos aqui. Tem um talento que dá 30% de dano aumentado, tem outro que dá sangramento, é bem interessante. Achei interessante pra se você quiser um pouquinho mais de dano em área e o restante das suas skills tiver uma opção, uma forma de bater mais focado em single target. O Hammer of the Ancients é maravilhoso. O Hammer of the Ancients é simplesmente ignorante de uma maneira que é difícil de explicar. Excelente habilidade, bate rápido, bate forte, se você coloca o talento adicional de, né, de causar dano aumentado pra cada ponto de fúria a mais que você tem, você enche sua fúria, velho, e aí vai ser só sequência de Vapo, né? Aí vai ser muito, muito forte. Enchi, Brawl, tá? Não tem a maior área do mundo, mas bate rápido, bate forte, na sua frente é o que você precisa. O Revolta é basicamente um Hammer of the Ancients, mas ao invés de ele bater de cima pra baixo, ele bate baixo pra cima. Ele cobre uma área maior e tem chance de te deixar em berserker, tem chance de atordoar inimigos, achei bem legal. Só que menos eficiência de dano, mais lento, prefiro o Hammer of the Ancients. E o golpe duplo, até agora eu não consegui encaixar de jeito nenhum, em build nenhuma. Ele estende frenesi, então se você estiver usando muito berserker, quiser golpe duplo pra você poder continuar, né, dando seus berserkers, beleza. Ele usa as suas duas armas, né, as duas armas de uma mão. Se o alvo estiver no centro da tela, ele acerta os dois, os dois golpes no adversário. Mas não vi justificativa pra ficar usando isso aí, sabe, até algum momento. É claro, considerando, galera, nós somos no beta, beta vai até o nível 25. Muita coisa pode mudar, muitos aspectos mudam, né, os aspectos aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando o que são os aspectos lendários, como é que você pode transformar um item raro no item lendário. Mas o Bárbaro, ele tá muito gostoso e, principalmente, você tem que considerar esses aspectos, né. O primeiro que eu falei ali na habilidade principal, que é sua mobilidade no campo de batalha. Você não pode ficar paradão ou correndo atrás dos inimigos, é horrível, é simplesmente muito, muito horrível. Os seus gritos, você precisa de sobrevivência, tem uns chefes que batem muito e você vai querer ter recurso. E o seu dano, aí, dano de sangramento ou dano direto, a gente vai falar um pouco mais sobre. Pisada é poderosa, é muito legal quando você tá upando, depois você vai dropar ela, provavelmente. Brado de convocação, te dá velocidade de movimento e aumenta seus recursos, pra quando você tá upando é muito legal. Pele de ferro, não vi muita utilidade, achei bobo. O brado desafiador é muito melhor que o pele de ferro. Você coloca os talentos aqui, te dá 20% de vida máxima, reduz o dano que você toma, dá taunt em todo mundo. Se você quiser ter espinhos, né, retornar, você pode retornar 50% da fiel da sua vida máxima, como dano pros seus adversários, ou gerar fúria, se você quiser. Chute, é uma habilidade divertida, mas eu não vejo muito uso, tá? Ele chuta, não causa um dano muito legal, mas se você chutar contra uma parede, aí você estuna por 3 segundos, você dá dano quando você joga um oponente em direção aos outros, tá? É um This is Sparta, eles colocaram aqui, eu acho que com um efeito mais cômico do que algo prático. Grito de guerra, absolutamente core, absolutamente necessário. Vai aumentar o seu dano em 45%, possivelmente 45%, depende de quantos pontos você colocar aqui, talvez até muito mais. E eu coloquei, por exemplo, fortificação. Você pode colocar até pra ele aumentar o seu bônus, caso você grite com 6 inimigos perto. Mas 28% da sua vida como fortificação, considerando que você tá na linha de frente e você vai apanhar. Cara, eu joguei de mago, eu praticamente não usava pote. É isso aqui, ó. Enquanto você tá em combate, aliás, a sua fortificação não vai embora, ó. É vida permanente que você coloca. É absolutamente necessário. Aumenta o seu dano, te dá fúria, tá? Te dá berserk por 4 segundos. Gigante, gigante. Berserk aumenta o seu dano em 35% e aumenta a sua velocidade de movimento também. Investida e salto são duas maneiras de você se locomover pelo campo de batalha. Duas maneiras, aliás, muito divertidas. A investida serve pra até juntar os oponentes, já que você vai fazendo um trenzinho com eles. E o salto dá dano em área também. Você pode escolher, caso você queira montar sua build desse jeito. Gostei das duas. Gostei das duas extremamente úteis, tá? Olha o grito aqui de convocação. O brado de provocação. Dá redução de dano recebido. Me dá porcentagem de life máximo. Faz todo mundo me atacar. É tudo que você precisa em termos de um cooldown defensivo. Aqui a gente tem as maestrias em armas. Você absolutamente precisa de uma dessas aqui. Eu joguei com golpe mortal e eu não trocaria golpe mortal por nada. Tem a ruptura, que eu mostrei pra vocês como é que funciona. Fazendo com que todo o sangramento que esteja lá na barra do adversário espirre pros oponentes em volta. Cause dano em área. É legal. Tem nove segundos de cooldown ou oito segundos de cooldown, dependendo da sua redução de cooldown que você tenha na sua guia. O golpe mortal é um execute. Tá? Se vocês já jogaram aí LOL ou Dota, o Axe é o ultimate do Axe ou o ultimate do Darius. O cara tá com pouca vida, você vai e usa, dá um dano cabuloso e se você mata o oponente, ele reseta o cooldown. Isso aqui é muito bom. É muito bom. E outra. Dá 100% de dano aumentado em chefes e pode te dar ou 20 de fúria ou te dar berserk por 3 segundos. Então você pode usar isso, ficar matando bicho fraco. É até muito interessante porque tem boss que sumou num monte de caveirinha. Você deixa uma caveirinha entre você e o boss e usa o golpe mortal, mata a caveira, reseta o cooldown e ainda acerta o dano no boss. E fica fazendo isso. Isso é maravilhoso. Essa skill aqui é core do core do core do core. Ou ruptura se você estiver jogando com sangramento. O guard de aço não achei tão interessante em vista dessas duas. Eu simplesmente acho que ninguém vai dar tanta importância assim. Então em relação ao ultimate. Chamados ancestrais, todo mundo conhece. É o mesmo do Diablo 3, Khorlik, Talik e o Madawik vêm e porram todo mundo. Vou mostrar pra vocês também. A tempestade de ferro é isso aqui. É um. Guard of War. Você tem correntes nas suas quatro armas. Você bate três vezes. Você bate uma com a arma de concussão. Depois uma com a arma cortante, dá sangramento em todo mundo. Depois você gira as duas armas de uma mão. Tem uma área absurda. Em compensação, não dá tanto dano assim. Acerta várias vezes. Causa atordoamento. Causa sangramento. E depois acerta bastante em área. É uma boa habilidade. Eu achei o cooldown bem comprido. Só faria sentido usar com isso aqui. Que é causar dano direto ao inimigo. Depois de trocar de armas, reduz a recarga de maior som de ferro por um segundo. Pra você poder usar mais frequentemente. É uma excelente habilidade. Mas eu acho necessário que você reduza o cooldown dessa habilidade. Fúria do Berserk te coloca em Berserk. Tem habilidades comuns que te deixam em Berserk. Como o golpe mortal. A diferença é que você fica imparável. Você não toma qualquer controle de grupo. 10 segundos causando dano direto com qualquer habilidade básica. Ataque repentino, por exemplo. Te coloca em Berserk por 5 segundos. É um Berserk alto. Geralmente, quando você entra em Berserk é 2,5 ou 3 segundos. Enquanto a fúria do Berserk está ativa. Você recebe mais velocidade de movimento. Você gera mais fúria. E gastar a fúria vai aumentar o bônus do dano de Berserk em 25%. Berserk é um negócio que te dá 25% de aumento de dano. Se você gasta 50% de fúria, que é basicamente... Você dá 2 Marcelo dos Ancestrais aqui. 3 Marcelo dos Ancestrais você gastou 105% de fúria. Você está aumentando o dano do Berserk em 25%. Depois 50%. Vai ser 75% no total. Quanto mais fúria você gasta, mais dano você dá. Durante 10 segundos. Cooldown de 57%. Não achei tão interessante. A não ser que depois que você chegue aqui nesse nível. Você selecione outras durações de Berserk. Enfim. Aqui você tem uma passiva que muda completamente o seu jeito de jogar. Basicamente é um foco. Você vai focar em fúria dos controlados. Você vai focar em fúrias sangrentas. Você vai focar em acenar um emulante. Ou qualquer outra coisa. Então no momento eu usaria ou chamar dos Ancestrais. Que eu achei útil tanto para dano em área. Quanto para boss. E tem um cooldown pequeno. Ou maior som de ferro. Que é bonito, divertido. Agrado a todo mundo. Tá bom? Vou usar aqui os chamados Ancestrais para vocês verem. Se vocês tiverem saudade aí do Diablo 3. Como é que funciona. Tem os morceguinhos. Cai aqui todos os Ancestrais. Eles vêm. Já fazem aqui uma suruba de porradaria. Machadada. E vão limpando. Dura 6 segundos. 48 de recarga no total. Vou mostrar aqui o golpe mortal para vocês. Tá com pouca vida? Chega aqui. Golpe mortal. Pum. Cravei o cara. Aumentei meu dano. Tô em fúria. Né? Cravei esse cara aqui. Você vai resetando o cooldown. Ah, morcego. Cravei. Cravei de novo. Cravei de novo. Enquanto tiver bicho morrendo. Você vai colocando, velho. Mais. Mais. Bum. 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 Aí você aumenta. Você aproveita que cada vez que você usa o golpe mortal. Você entra em... Em berserk. Entrando em berserk você tá com 25% a mais de dano. Com grito você tá com berserk e com os 16,5% ainda de aumento. Então, cara, é um combo em cima do combo, em cima do combo, em cima do combo. O golpe mortal é simplesmente maravilhoso. Ultimate, honestamente, se você sentir necessidade de usar outra coisa, uma habilidade de movimentação, outro grito, outro defensivo, eu entendo perfeitamente. Tá? Porque essas ultis, sei lá. Vocês me entendem quando eu digo sei lá? Não me emocionaram. Tá? Mas, por exemplo, pra essa build que eu fiz, falta um pouquinho de dano em área. Eu selecionaria o Maial Storm de Ferro. Tá? É... Bom. Poderia ser uma dessas duas. Então é isso. Minha sensação é essa. O Bárbaro precisa de mobilidade. Esse ataque, ataque repentino, dá essa mobilidade completamente. Você não vai precisar de... Não tem cooldown, você simplesmente clica no inimigo e você teleporta pra lá. O Redemoinho e o Marcelo dos Ancestrais. São opções muito boas pra você fazer sua build em volta. Né? Ó. Boom. Simples assim, ó. Né? É bom em área, é bom em boss. Você simplesmente resolve o seu problema. Sangramento, pra quem gosta, tá aí. Não me agradou tanto. Não me agradou tanto. As defensivas do Bárbaro são indecentes. Grito de dano, que concede fortificação. Brado desafiador, que reduz muito o dano que entra. Juntando com os potes, você não vai morrer. Usando esses dois gritos, você não morre. Se você quiser usar uma outra coisa, beleza. Se você precisar mais, se você tiver outras coisas, por exemplo, arsenal ambulante. Toda vez que você troca de arma pra concussão, pra arma de corte, pra empunhadura dupla, concede 10% de dano aumentado. Enquanto os três bônus de dano estiverem ativos, você ganha um adicional de 15%. Se você quiser usar arsenal ambulante, provavelmente você vai precisar de uma outra skill aqui, que use empunhadura dupla, enfim. Então você faz uma build diferente. Novamente, só mostrando a árvore pra vocês, algumas habilidades, algumas sensações que eu tive. Bárbaro precisa de cuidar um defensivo, porque tem alguns chefes que são bem duros e você vai estar na linha de frente. Os caras vão bater demais em você. E seria ideal que você pudesse tancar um pouquinho pros seus parceiros, que estão de mago, que estão de renegado, que estão de necromante. O Druida também tanca pra caramba. Qualquer dúvida, deixem aí no campo de comentários que eu vou conversar com vocês. Bárbaro, com essas quatro armas aqui, tá um tesão. E aí eu quero responder todas as dúvidas, vamos bater um papo sobre Diablo 4. Espero que tenham gostado. Um beijo no Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo no Ogro.